Oi, hoje eu estou no Borderio, o paraíso da culinária, localizado em Vitacura. Meu nome é Thaís Nunes, trabalho com turismo aqui no Chile, e esse canal vai ser o seu guia de viagem. O Borderio tem esse nome porque ele fica na borda do rio Mapote, o principal rio que cruza a cidade de Santiago. É um complexo de mais de 10 restaurantes, uma variedade gigantesca de sabores e culinária. Além dos restaurantes, também tem a feirinha aqui na entrada, que você pode comprar algumas lembrancinhas. Vamos lá descobrir a variedade que tem aqui? O espaço é super amplo e aconchegante, onde tem uma variedade gigantesca de comida do mundo todo. Então vou mostrar algumas opções para vocês, sendo a primeira peruana, que é uma das mais importantes aqui no Chile. Vamos lá! Este é um restaurante peruano com inspiração japonesa. Para você que é brasileiro e tem dificuldade na hora de encontrar um prato parecido com o nosso, a culinária peruana é bem parecida ao tempero. E aqui no Chile a gente tem muita opção de restaurante. Então fica aqui a minha dica do Borderio, queixo. E o Borderio, que é um dos principais restaurantes. Eles têm mais de 40 pratos internacionais, drinks clássicos e autorais. E é um lugar maravilhoso para quem gosta de DJ, que várias vezes também tem shows ao vivo. E um dos diferenciais aqui do Borderio é esse terraço, que fica bem de frente aqui para o rio Mapote. Então se você quer vir com o pôr do sol, esse é o lugar ideal. E para você que gosta de café, esse é o Cascade, um café bistrô com estilo culinária francesa. O La Tabra é uma churrascaria especializada nas melhores cortes e preparações, ao estilo americano, chileno e argentino. E o Zanzibar, que é uma culinária do mundo, é que você encontra de todo o cantinho, com destaque especial na decoração, que é bem estilo oriental. E eles têm um terraço, então se você quer ter uma experiência assim, de cada cantinho do mundo, com esse toque oriental, esse é o lugar. E é um dos meus favoritos, hein? E o Crossbar, para quem gosta de cerveja, ele é um bar de cervejas artesanais, onde a gente também já veio aqui, hein? E para quem quer se sentir na Itália, esse é o L'Edo Torri, restaurante italiano com massas artesanais, tudo feito fresquinho. E na hora que você consegue ver os chefes. E lembrando que o Bordeirio fica em Vitacura, um pouco fora da rota turística, então para você que gosta de um lugar mais tranquilo, esse é o lugar ideal. Mas caso você queira um lugar que fique no centro de Santiago, e tenha mais opções, até mesmo de lembrancinha, o Pátio Bela Vista é uma ótima opção, e a gente também tem um vídeo de lá. Clica aqui para você ver. E se você gostou desse vídeo, quer que eu mostre algum restaurante específico, comenta aqui embaixo para eu saber, deixe seu like, ativa o sininho, para não perder nenhuma notificação, segue a gente no Instagram, e qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp. Até a próxima!